Bom, seguindo aqui, agora falando das questões dessa aí, da grande polêmica da máfia, das apostas, né? O ministro da Justiça avalia paralisação do Brasileirão, um assunto que, engraçado, né? Que eu tava vendo aí jornalistas aí, torcedores de outros clubes, o campeonato tem que parar agora, tá no regulamento. Você vai olhar no regulamento e tirar disso, porque o Flamengo tava na zona de rebaixamento, os caras queriam que parasse o Campeonato Brasileiro agora, né? Que colocasse até o Botafogo que tava campeão, né? Tava aí pelo lugar do Botafogo campeão, o Flamengo é rebaixado, pô, entendeu? Aí, mas de ontem pra cá, né? Cada dia tá surgindo, novas pessoas prenderam lá os caras lá, de frente, não sei o quê. Não falaram mais nada em paralisar o Campeonato agora que o Flamengo tá fora, né? Vamos lá aguardar. Mas o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, né? Quebrou o silêncio sobre a máfia das apostas, né? E comentou sobre o assunto, né? Perguntando sobre a possibilidade de paralisar o principal competição nacional. E ele falou aqui, ó, no limite, podemos sim, infelizmente, chegar a essas medidas de interrupção ou suspensão de atividade até sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se cuida de um serviço. Então, se não há segurança nesse serviço, a própria lei 80.078 prevê, em tese, essa possibilidade. Mas não é algo que seja, que esteja sendo, perdão, examinado nesse momento, disse, né? A CBF também, que ele colocou ali, né? No limite, uma coisa que sim, se chegar no limite, a gente pensa na possibilidade. Foi mais ou menos o que disse o presidente da CBF, né? O Edinaldo Rodrigues, de que não tá envolvido jogadores, assim, perdão, dirigentes, árbitros, né? Algo que você possa ali, diretamente, ter influência no resultado. A maioria, pelo menos do que a gente já viu até agora, são de situações que aconteceram em 2022. Então, poucos são os de 2023, mas nada que influa diretamente no resultado. E aí, Nazário? Possibilidade aí, mas, assim, beleza que não é a realidade hoje, mas, tanto, né, o presidente lá, ele não descartou, ele falou que hoje não tem porquê paralisar o campeonato. E o ministro da Justiça disse que, ó, chegando no limite, mais pra frente, quem sabe, a gente possa paralisar. Como é que você vê essa situação? Se for fazer um levantamento aí na CBF, na FIFO, nas federações, nunca mais vai ter campeonato, né? Porque essa pontinha do iceberg aí, ela tá aparecendo, eu tava até lendo hoje, aquela questão do Mateuzinho, que foi do Cuiabá, que é do Cuiabá, né? E botou lá no celular, missão cumprida, coisa e tal. E aí o Ministério Público de Goiás tá avaliando aí essa questão toda. Então, assim, é muito, pra mim, é uma relação muito complicada ter uma, nada contra, mas uma quantidade muito grande de empresas que trabalham com apostas e muito, é muito explícito, né? Então o cara vai lá, bota, olha, é, porque antigamente você jogava na loteria, era vitória, derrota e empate, acabou. Aí não, hoje tem o cara que chuta, o cara que é expulso, o cara que dá cartão vermelho, o cara que dá não sei o quê, o cara que dá caindo. Então fica uma coisa, na minha opinião, muito tendenciosa e muito difícil de controlar. Ainda que paralise o campeonato brasileiro, que avalie em tudo e não sei o quê, porque não vai haver uma garantia de que isso não possa acontecer, eu não tô dizendo que tá acontecendo, mas de acontecer no futuro algo parecido ou muito pior. Dizem, dizem que, por exemplo, tem até um vídeo, eu já tenho algum tempo que eu assisti um vídeo de um camarada falando que a 777 Partners é uma empresa que, dentre outras coisas, o universo dessa empresa também é apostas, tem cassino não sei aonde, ela é dos Estados Unidos, então é dona de cassino, é dona de não sei o quê, tem a parada de apostas. Então, assim, é um universo novo, toda essa questão, né? A gente vê, por exemplo, as mais variadas apostas. E eu acho que isso dá muita margem pra sacanagem. Vivemos no Brasil, né, gente? Então, outro dia eu tava vendo uma pegadinha, que o cara vai andando, deixa o celular cair, e as pessoas, ao invés de... Pô, irmão, ó, tá aqui o cara até fingindo que era cego, bota no bolso e aí toma um choque com o celular. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem uma... Não só no Brasil, mas a gente viu o escândalo que aconteceu na Itália, né? Nós tivemos outros escândalos ali por volta da Europa. E, no Brasil, a gente não poderia se furtar desse esquema. Eu acho o seguinte, o fato de, olha, vamos paralisar o brasileiro pra apurar, não vai adiantar. Eu acho que tem que continuar o campeonato e apura-se, né? E você vai ter que arrumar um mecanismo de... Ó, meu irmão, vamos fazer o seguinte, em vez de parar o campeonato, para as apostas. Porque, para você parar o campeonato, cara, eu não sei nem mensurar quantos profissionais estão envolvidos com o campeonato brasileiro. Só campeonato brasileiro, não vou nem falar dos outros. Tem televisão, tem rádio, tem streaming, tem os profissionais do estádio, da limpeza, os caras do lado de fora, os caras da segurança, os caras da manutenção, o cara do gramado, o cara da luz, o cara... Pô, meu irmão, é muita gente. Não dá pra mensurar empregos diretos e indiretos. Então, olha só, já que é pra paralisar, paralisa a aposta, pô. Continua o campeonato. Paralisa a aposta. Meu irmão, olha só, ninguém vai apostar mais nada, fecha a banca, não tem essa porra, não. Acabou. Acabou a brincadeira. Campeonato brasileiro, continua. Vai acabar a sacanagem. Mas não tem aposta, não tem mais o cara... O Iago estava me falando hoje que teve uma jogada que estavam discutindo que o maluco estava no meio de campo, aí deu um carrinho no outro, ninguém não entendeu nada. Teve um outro que foi atrasar a bola pro goleiro, porra, deu um chute que ninguém entendeu nada e estava a três metros do goleiro. Então, assim, é no mínimo estranho. O Simon Ledo, aquele menino que é daqui, no último jogo na Gávea, ele fez um gol de mão. Gol contra, inclusive. Não foi? Não foi, poeta? Gol contra. Aquilo ali... Meu irmão, se tem uma parada de uma empresa de aposta, o vagabundo vai... É CPI mole em cima dele. Mole, mole. Mas é porque ele é ruim mesmo. Ele não ganha dinheiro pra fazer merda, não. Ele faz merda de graça. Ele é muito ruimzinho mesmo. Não tem jeito. Não, já viu... Desculpa te interromper, já criaram um perfil, tem um perfil assim no Twitter. É bagre... Como é que é? É bagre ou bet? Né? Que aí... Aí recorta lances, né? Tipo, dos caras... Tipo, umas paradas assim absurdas. Aí fica aí e pergunta, né? É bagre ou é bet? Né? Tipo, porra. Então, eu acho que, ao invés de paralisar o campeonato brasileiro... Irmão, paralisa as apostas. Paralisa as apostas. E aprofunda na investigação. Achou responsável? Achou coautor? Achou o autor? Achou o mestre Jedi? Achou o... O Batman, o Robin... Meu irmão, todo mundo em cana. Todo mundo em cana. Só que, infelizmente, no Brasil... É... E aí, vamos lá. Vamos usar o exemplo do futebol. Há quantos anos a gente vem vivendo, convivendo com a barbárie fora de estádio, dentro de estádio, pessoal que bate um no outro, alguém morre. Aquele menino do... Torcedor do Fluminense. Pô, meu irmão, o cara estava assistindo o jogo no bar, veio o maluco com a barra de ferro, deu na cabeça do cara. Aquele garoto do Botafogo que morreu com espeto de churrasco. Porra, teve um negócio em São Paulo que tinha uma galera assistindo o jogo do Palmeiras, invadiram o bar, meteram a porrada num monte de gente. Então, assim, aquele imbecil, aquele jogo que entrou com uma criança no colo pra acreditar em jogador. Então, enquanto não houver o nosso legislativo que trabalhe no sentido de punir com severidade as pessoas que vão não só pro pro futebol, pro estádio, mas aqueles que vão pra um evento público ou privado, seja lá o que for, mas que tenha a intenção de acabar, de fazer baderna, de fazer bagunça, de briga, de aposta, do diabo. Irmão, cana nos malucos. E aí, você lá na, nos Emirados, árabes, sei lá onde é que é, o maluco rouba, vagabundo, a mãozinha esquerda, ou a direita, roubou de novo, a outra mãozinha, roubou de novo, vai cortando o bracinho. E aí, pro cara é vergonhoso, né, porque você vai ver o maluco, né, sem a mãozinha, é ladrão. Sem as duas mãozinhas, é ladrão insistente. Sem o cotoco, só com o cotoco, é ladrão insistente e burro. Então, enquanto você, e ainda assim, surgem ladrões. Enquanto você não apertar essa parte, vai continuar sacanagem, né, é, os golpes, eles vão se, é, se remodelando, né, antigamente o cambista vendia o ingresso de papel, passou pro cartão, passou pra virtual, e ainda assim tem cambista. Ainda assim tem cambista. Então, assim, o golpe tá aí. Cai quem quer. Outro dia, eu tava dando uma olhada na internet, aí o malandro botou lá, irmão, oportunidade de ganhar 500 reais por dia, bababá, não sei o que, olha, você tem um treinamento, você bota um pico daqui, e eu falei, ô, meu compadre, eu tô afim de arrumar uma prata, como é que eu vou te dar um dinheiro pra ganhar dinheiro? Não. O cara, não, meu irmão, olha, isso é garantido, eu falei, então vou fazer um negócio. Deixa eu ganhar um dinheiro que eu te pago depois. Não, você não vai me pagar. Eu falei, não, eu assino um documento. Cadê o boné? Ô, meu irmão, não mete essa, fala sério. Eu tava vendo uma, não sei agora qual foi o programa que eu tava escutando, que teve uma sugestão tipo essa, né? Pô, você vai parar o campeonato e é melhor parar as apostas. Mas teve um comentário, eu não sei se era o Dan Stubak, comentou, que ele falou o seguinte, ele falou, cara, as casas de apostas, elas são globais. Então, assim, você proíbe as que estão atuando aqui, mas você tem várias casas de apostas internacionais que também fazem apostas aqui, né? Tipo, por mais que ela não atue diretamente aqui, mas você, o seu celular aqui, não vai estar aí pedindo, tu pode entrar num aplicativo, num site de apostas, sei lá, alemão, que também coloca apostas no Campeonato Brasileiro aqui e fazer, e até fazer esquema, né? E aí, Petit, o que eu quero trazer pra você é... Assim, alguma coisa tem que ser feita, né? Alguma coisa, lógico, o Nazário colocou uma situação tipo, drástica, né? Vamos dizer assim, uma medida mais radical, assim como é radical também, é questão de paralisação, né? Ah, vamos aqui paralisar o Campeonato Brasileiro e tal, é... Mas alguma coisa deve, tem que ser feita, né? Não pode deixar do jeito que tá, beleza, tá pegando lá, mas assim, isso é quem a gente sabe, o que tá vindo a público. A gente não, né? Não sabe de tudo o que tá ocorrendo, acho que a primeira coisa que tem que se investigar é se realmente algum, alguma dessas, algum desses lances teve impacto no resultado dos jogos. de repente, um cartão amarelo, será que serviu lá pro outro time fazer um gol e tal? Eu acho que isso aí tem que ser investigado. Se aconteceu, meu irmão, aí que vai ficar complicado. Aí vai parecer muito, muito parecido com a máfia dos juízes, né? que acabou beneficiando ali o Corinthians, acho que era o Inter, né? Que era aí o campeão virtual, bem à frente, acabou que... A verdade, assim, botar beneficiou pode dar a entender que, tipo, o apito... Sim, sim. No caso, o Inter tava liderando quando foram refazer, se não me engano, foram nove, onze jogos. Tiveram que ser refeito. Foram onze jogos. É, inclusive o Flamengo foi um, sei que foi o Flamengo, sei que teve um jogo também do Flamengo que acabou entrando no bolo e aí o Corinthians dispara e foi o campeão, né? É isso aí. E eu, sinceramente, né? Eu achava que ia dar problema porque aonde você... Qualquer lugar que você para está se falando de aposta. Quando eu vou cortar o cabelo aqui, cara, do Barbeiro, é todo mundo falando de aposta. Jogos, assim, do mundo inteiro e a galera ali em televisão só no futebol e o moleque reclamando. Eu não sei apostar, tá? Eu não sei. Não sei como é que funciona, mas eu vejo o cara, pô, caralho, ontem eu perdi tanto, ontem eu ganhei tanto, ontem eu... Pô, e o moleque, a galera assim, tipo, desesperada. Então, acho que chegou aí num nível muito grande e, sinceramente, eu achei que não iria chegar na Série A por causa dos salários, né? Dos jogadores e eu achei que os jogadores podiam ter algum receio de se envolver, né? Nessa, nessa situação. Só que chegou, eu achei que ia chegar ali, de repente, ali na terceira divisão, até na segunda mesmo, onde o jogador ganha aí um barão, barão e meio, né? Então, você, a ocasião, acaba fazendo, né? O aliciamento e encaixar mais rápido. Só que é muita gente, a investigação tá chegando em muita gente, é muita gente envolvida, muita gente envolvida e eu acho que a paralisação do campeonato não é uma coisa impossível de acontecer, não. Porque a gente não sabe, né, até onde essa investigação vai chegar. Ela vai, ela vai furando o buraco ali, ó, só vai achando coisa, irmão. Só vai achando coisa. isso aí, tanta, e ela tá no início e já foi muita gente, já tem muita gente envolvida. E na verdade, né, isso aí foi um dirigente, né, que escutou um jogador falando, o cara é policial, tava vendo hoje, no SBT, aí o cara foi, o cara é policial, um dirigente, aí ele denunciou. Aí começou as investigações, né? Então, meu camarada, é realmente muito complicado do que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. Agora a pergunta fica, né, Túlio? Será que é só no Campeonato Brasileiro? Será que não tem Copa do Brasil, Libertadores, já de envolvido? Vai chegar, irmão. Porque o cara que tomou o amarelo no Brasileiro, ele toma na Copa do Brasil, pô. Ele toma no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista, né? Ah, com certeza. Então, acho que tem muita coisa pra feder ainda sobre isso, ainda vai acontecer muita coisa. É, eu acho que... Eu só não concordo com uma coisa aí que o Petit falou. A ocasião acaba facilitando o ladrão. Meu velho e bom pai diz o seguinte, quem rouba o tostão rouba o bilhão. Então, não é oportunidade. É o cara que é safado e aquele detalhe, meu irmão, você, vai vir a oferta. Se o cara tiver uma índolezinha, mais ou menos, o cara vai falar, não, tô dentro. E se o cara for firme, meu irmão, compadinho, eu não quero não. Não, meu irmão, mas é dinheiro, amigo. Não quero, não quero, não quero e acabou. Porque tem gente honesta. Agora, eu particularmente não levo fé nessa parada de que a ocasião faz o ladrão, não. Eu acho que o ladrão já nasce feito. Ele só espera oportunidadezinha pra passar a mãozinha. É, pô, você viu, assim, você imagina, a gente tá falando já de, já chegou na Série A e pegando jogadores com salários, por exemplo, o tal do Bauerman, que é o jogador do Santos, o cara tinha um salário de 200 mil. Porra, o cara, pelo menos lá no esquema que pegou, que era pra ele ser expulso, ele ia ganhar 50. Aí ele não conseguiu porque ele foi expulso depois do jogo. Aí depois do jogo não conta, né? ele acabou ficando com uma dívida, assim, que o bagulho foi pra um milhão. E aí ele falou, não, eu vou pagar aqui o prejuízo de vocês, não sei o que, parará. E aí ele colocou o empresário dele na bola. E o cara, tipo assim, o cara não fez nada. Tipo, ele chegou pro cara e falou, irmão, entrei numa pica aqui, tem que pagar um milhão e negocia lá pra mim, né? Negocia pra mim. E aí o cara entrou, mas você vê, o cara, meu irmão, o que o cara arrumou pra ele, ele não conseguiu ser expulso durante o jogo, foi expulso depois, arrumou um problema jogando no Santos na Série A do Futebol Brasileiro. Então assim, vocês imaginam, a gente tá falando de um cara que ganha bem, porque a elite do futebol brasileiro, ela é creme dela, creme, é assim, a minoria da minoria. Você imagina lá nos campeonatos, lá não sei aonde que tem aposta, né? Que, porra, meu irmão, tem até dirigente. E assim, eu acho que falando das principais competições, eu acho que enquanto não sair algo que tenha influenciado diretamente no resultado, se eu aparecer um goleiro e falar assim, irmão, tem que tomar um golzinho. Faz aí. Aí, ou então um árbitro, eu acho que eles não param o campeonato. Se chegar nessa, num dirigente, chegar num árbitro, aí eu acho que a coisa vai ser como 2005, vai parar o campeonato, vai colocar em suspeita resultados de alguns jogos, e aí o couro vai, vai comer, né? Eu acho que o único, eu acho que o único que tá fora de qualquer, acima de qualquer suspeito é o Vasco, né? Que o ano passado jogou mal, mesmo de graça, né? Não ganhou nada de ninguém, jogou mal de graça mesmo. É, tem isso, né? Eu acho que já tá na hora de mexer, esses clubes que estão jogando contra o Botafogo aí, cara. É, galera, é brincadeira, tá? É, tipo, tem que desenhar, né? Tem que desenhar, para a Lema não fazer o corte aí, para começar as coisas. Não, tem uma coisa interessante, Ontem eu tava, tava vendo o, foi, saiu uma notícia assim, ah, um dos caras lá, que tava fazendo esquema, né? O cara falou assim, ó, eu tenho contato aqui de oito jogadores do Botafogo. Ele não falou qual o Botafogo, né? Então, a gente não sabe qual o Botafogo, o que é. Ele falou, tenho contato aqui de oito jogadores do Botafogo. Pô, os caras estão tudo animados e tal. E, e assim, aí eu fui olhar o regulamento ontem, tava estudando sobre essa situação, né? O negócio de paralisação de campeonato, tava vendo. O que que tá lá no regulamento geral, lá de competições da CBF? Se o cara, vamos supor, ah, ofereceram lá pro malandro, e ele não denunciar, ou seja, ele prevaricar, é punido também. Então, assim, tem que divulgar os malandros que receberam proposta. Pode ser do Flamengo, irmão. Pode ser qualquer um. O que eu acho difícil, porque pelos valores ali, se algum jogador do Flamengo se vender por 50, 60 mil, tá de sacanagem, né? Mas, assim, se tiver do Flamengo também, eu não tenho esse bagulho de passar pano, não. Tem que rasgar, pode ser o jogador que for, meu irmão. Tem que rasgar na punição. Agora, o malandro que recebeu proposta e não denunciou, tá prevaricando, e, dentro do que diz lá o regulamento da CBF, está passível de sanção, tá? Ó, Luiz Fernando de Jesus tá aqui com a Rafa Penil, do Saúde do Canal, pro Rafa Penil tava aqui ontem, Luiz Fernando. Sabe o que acontece? Luiz Fernando, agora vou dar uns porra aqui no Luiz Fernando. Luiz Fernando não tava acompanhando o coluna do Flamengo, não acompanhou a transmissão mais braba e a mais sinistra da internet ontem aqui, chegou aqui metendo essa fake news, temos que acabar com a fake news, né? Aí, ó, o Rafa Penil do Saúde do Canal, Pô, Luiz Fernando, você sempre tá aqui com a gente, brincadeira, hein? Zoando Luiz Fernando, brincadeira aqui, brincadeira, ele botou, desculpa, tô brincando, pô. Ele botou, boa noite na ação e bancária, que depois a gente fala um assunto tão sério, esse pra gente dar uma descontraída. Luiz Fernando comentou, Nilson Batista Júnior falando, se ladrão já nasce feito, por que os ricos não saem assaltando a mão armada? Porque eles não precisam, né, irmão? Eles fazem de outro jeito, pô. Entendeu? Primeiro já é tirando do pobre, né? Cara, outro dia eu tava assistindo um vídeo, meu irmão. Como que o rico é beneficiado com os impostos do pobre? Porque eles não pagam a maioria das coisas que a gente paga, né? A gente, porra, a gente não paga um monte de coisa. Meu irmão, por que que o cara que eu pergunto pra vocês, por que se o pobre que tem um carrinho lá, o cara tem um carrinho popular, o cara paga IPVA, o rico que tem jato não paga porra nenhuma, pô? Por que isso? Explica pra mim. Aí vai ver os caras aí, né? Livre Mercado, não sei o que, e pá, e tal, o parará, meu irmão, respeito a opinião de todo mundo, mas tem coisas que não... Não quero entrar em política, não, mas tem coisas que não dá pra entender. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras!